E agora os formandos irão demonstrar alguns ritmos que aprenderam aqui no curso. Primeiro ritmo, é o único ritmo gauchesco de fato de direito que é o ritmo do bugio, né? O bugio que vai nos bailes, seu moço, sempre arruma companheiro, pra tomar os tragos, bem ganha, seu moço, pra desender ao terneiro, depois de fazer o serviço, seu moço. Dá umas vortas no salão, pra mostrar seu terno novo pras moças, derriscado e algodão. Mas dá bugio velho com a cola dessa grossura. E a segunda apresentação então é a rancheira serrana do sapateiro palmeiro. Vamos dançar essa rancheirinha bem puladinha pelo salão. Peões e prendas marcando um passo bem no compasso do coração. Vamos dançar essa rancheirinha bem puladinha pelo salão. Peões e prendas marcando um passo bem no compasso do coração. Pula, 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 chinaca, pula, 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 peão Pula, 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 chinaca, pula, 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 peão A sala faz um trenzinho, peões e prendas, sedando a mão Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão Pra fechar a porteirinha, batendo forte com o pé no chão E o salta até o chão E a terceira apresentação, um chamamé de origem castelhano, argentino-oruguaio Batendo água Pra ver se chove, né? Eu poncho em poncho a lonjuras batendo água E as águas que eu trago nele eram pra mim Asas de noite em meus ombros sobrando casas Longe das casas ombriadas, barra e capim Falta a distância de pago é só pra cavalo A mesma ronda de campo que o céu deságua E tem o rumo de rancho pras quatro patas Bota seu mundo na estrada batendo água E a última apresentação então Vamos lá para a apresentação da Vaneira Marcada Cheiro legal! Vamos lá para a apresentação da Vaneira Marcada Essa vaneira tem um cheiro de galpão Que reacende meu olfato de guri É pai de fogo das memórias dos fogões Era essa pura que me trouxe até aqui Essa vaneira tem um cheiro de arasar Se abuticava guabirola e chico Por isso lembro os tempos buenos de piar É lambuzado de pitanga e guabijú Por isso lembro os tempos buenos de piar É lambuzado de pitanga e guabijú Por isso lembro os tempos buenos de piar